Alô internautas, nesta segunda-feira, dia 4 de março de 2019, aqui na cidade de Mairi, está acontecendo a segunda noite de festa, é o Carnaval de Mairi, com muita animação e com muita alegria, sendo realizado com sucesso. Nessa noite, a abertura ficou por conta da banda Azaê. Eu tô gostando de uma prostituta, ai que gata, ai que puta. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, e não tem jeito onde eu chego, a massa paga a pau. Eu viajo nela, eu viajo nela com ela. Nessa terça-feira, dia 5 de março, será o último dia do Carnaval de Mairi. Durante o dia, desfile dos mascarados pelas ruas da cidade. À tarde, às 16 horas, terá o concurso. E logo mais à noite, show com a banda Um Desejo a Mais, com participação da cantora Luziane Rios. Esse evento está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Mairi, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E o blogue de Mairi, presente, fazendo a cobertura. Muito bem, nesse momento eu estou com os dois vocalistas da banda Azaê, que se apresentaram aqui, nessa segunda noite de festa do Carnaval de Mairi. Gilvan Santos, fala da satisfação de estar se apresentando aqui, mais uma vez, no Carnaval de Mairi. Ah, Diego, é muito emocionante, viu? Pela segunda vez tocar aqui no Carnaval de Mairi. Minha cidade, né, que eu amo de coração. Então, só tenho a agradecer, né, a Deus e também a Prefeitura Municipal de Mairi, né? Por mais um ano, vou tratar a banda Azaê, que agora vem com esse nome. O ano passado veio com a banda Swing Dançante, mas trocou de nome. Mas estamos aqui com a minha pegada de sempre, viu? Então, ao blogue de Mairi, obrigado pela cobertura. A você, Diego Silva, locutor Nota 10. Valeu aí, viu? Show massa, gostei, bacana. Muito bem, Anóquia Cedrais. O povo caiu na dança. Todo mundo participando, curtindo mesmo o show da banda Azaê. Então, Diego, para nós é uma satisfação muito grande estar participando desse Carnaval 2019. Quero agradecer, primeiramente, a Deus e, enfim, ao público que esteve festejando o nosso show. E é isso aí. Vamos com Deus na frente e o resto está tudo certo. Muito bem, nesse momento eu estou aqui ao lado de Edivan Rios, o Swing Dançante. Ele vai se apresentar daqui a pouco e gostaríamos de saber como está o repertório. Mais um ano se apresentando no Carnaval de Mairi. Conta pra gente o que você preparou. Diego, o nosso repertório está bom demais. Está o que está no momento, estilo lambaçaia, lambaxé, guisadinha, reggae, a rocha romântico e muito mais. E o melhor ainda está se apresentando no Carnaval de Mairi, agora em 2019. Com vocês, a Edivan Rios, o Swing Dançante. Alô DJ, aperta o play aí, que é a mulherada e quer se divertir. Vai miquiçando, abre o som desse gravão e é confecção. É som de paredão. Alô DJ, aperta o play aí, que é a mulherada e quer se divertir. Vai miquiçando, abre o som desse gravão e é confecção. É som de paredão e vai tocar no paredão. E vai tocar no paredão. E vai tocar no paredão. E vai tocar no paredão.